Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom gente, é o seguinte, é... né, quem é inscrito no meu canal aí, né, sabe que eu postei um vídeo falando de dois controles, né, que foi esse IPEG aqui e o GameSir G4S, né, se você não é inscrito aí aproveita e se inscreve, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. E vou deixar aí embaixo desse vídeo aqui o link desse vídeo, é... eu falando dos dois controles, beleza? Bom galera, o que é que eu vou tá fazendo hoje aqui? Como eu uso muito esse controle, esse analógico aqui, ó, ele tá com mau contato, né, eu boto, no caso do comando, às vezes ele, o bonequinho, o personagem do jogo vai, trava. Então, o que é que a gente vai tá fazendo? Nós vamos tá abrindo o controle, vou tá ensinando pra vocês como abrir esse controle aqui, super fácil. E nós vamos tá usando um lubrificante, tá? Pra tá, é... vendo se vai tá melhorando esse analógico aqui, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, vocês vão ter que tá... é... retirando esses dois parafusos aqui, tá? Tem esse aqui e esse aqui. Quando você for retirar esse parafuso, automaticamente, essa peça borrachada aqui, ela já vai ser sozinha, ó. O porco, tá vendo, ó, vocês podem estar anotando ali, ó, você vai tirando o parafuso e ela vai sendo sozinha, beleza? Vai ter dois parafusos aqui atrás. Provavelmente o de vocês deve vir um adesivo aqui, tá? Vocês podem estar tirando, porque essa adesiva é de garantia, mas, né, se a gente tá abrindo, nós vamos perder a garantia. Então, eu, sinceramente, eu... é uma coisa tão simples e fácil de fazer, que eu prefiro fazer em casa e não pagar alguém pra ela tá fazendo isso pra mim. Beleza? Parafuso aqui, ó. Se ele não sair, não tem problema, tá, galera? Vai ficar preso aqui. E aqui também vai ter dois parafusos. Um aqui e outro aqui. Agora, galera, nesse caso aqui, é só forçar. Força com cuidado, tá? Que ele vai soltar. E tá aí, galera, soltou o controle. Beleza? Guarda, guarda aqui. Qual o próximo passo agora, galera? Vai ter que tirar essa bateria aqui. Muito cuidado que ela tá grudada aqui, tá? Primeiramente, vocês vão fazer o quê? Vão tirar essa... Essa... Esse cabinho dela aqui. E vai forçar aqui, ó. Com muito cuidado, pra tá tirando essa fita que, no caso, fica colada aqui. Aqui, galera, ó. Deixa eu aproximar aqui. Vai ter um parafuso aqui. Só tem esse parafuso que tá segurando essa placa aqui. Então, vocês vão tá tirando esse parafuso. Beleza? Agora, vocês vão tá tirando essa placa aqui com muito cuidado, tá, galera? Ó, ela sai fácil. Beleza? Vou aproveitar, né? Vou dar uma pincelada aqui, ó. Tirar algum vestido de poeira do controle. O controle tá nem muito sujo. Eu sou muito cuidadoso com minhas coisas. Evito comer alguma coisa e jogar. Quando eu como alguma coisa, provavelmente eu lavo as mãos. Eu indico isso, vocês nunca joguem comendo alguma coisa, tá? Beleza? Uma limpadinha. Aqui, galera, nós vamos tá tirando os analógicos. Como é um só que tá com problema, mas eu vou fazendo os dois. Beleza, galera? Você pega o lubrificante, tá? Dá uma sacudida. E vai dar, galera, com essa mangueirinha aqui do lubrificante, aqui, ó. E vai dar uma espirradinha só, tá, galera? Bem de leve. Uma só. Uma. E aqui outra, ó. Beleza. Agora, movimentos analógicos. Pra tá lubrificando o maquinário. Aqui também. Porta de volta dos analógicos. Não tem problema, pode ser qualquer um, tá, galera? Beleza. Tudo ok. Voltar pro local. É bem cifra, galera. Tem que encaixar os analógicos, tá? Encaixou. Beleza. Certinho. Próximo passo. Colocar de volta esse parafuso. Não aperta muito, tá, gente? Colocar de volta a bateria. Ok, conectada. Tudo certinho. Essas pecinhas aqui, galera, se soltar, não tem problema, tá? É só encaixá-las de novo. Não tem problema nenhum. Ela é fácil de encaixar. Tá encaixada as duas. Agora, galera, pra finalizar aqui o controle, pra ele terminar de encaixar, pra ele, essa partezinha aqui, na minha opinião, é a partezinha mais chata. O que vocês vão ter que estar fazendo aqui, ó? Vou ter que estar segurando essas duas peças aqui, ó, pra cima, tá? Segurando essas duas peças pra cima, vocês podem ver que tem essas pecinhas aqui, ó. Elas têm que estar pra trás, ó. Dessa forma aqui, tá, galera? Tá, dessa forma aqui. Vem com controle. Encaixou. Desça os gatilhos que estão apertando e voltando, ó. Então beleza, tudo certinho, vem aqui na frente, testa os botões, tudo ok, beleza. Agora, antes também de você estar parafusando o controle, liga para estar ok, está funcionando, está ligando direitinho. Vamos desligar ele, beleza. E agora vamos fechar o controle, vamos colocar todos os parafusos de volta no lugar. Essa peça aqui galera, ela é fácil, ela não encaixa, você pode empurrar que ela não encaixa. Simplesmente você vai colocar e vai apertar o parafuso e a peça vai fechando sozinha. O próprio parafuso vai puxando ela. Lembrando, não aperte muito, ok, para não danificar onde vai o parafuso, que se futuramente precisar abrir de novo. Mesma coisa do outro lado. Vocês podem ver que eu não faço força, simplesmente o próprio parafuso puxa a peça. Beleza, agora vamos testar. Vou colocar aqui o controle. Então vou testar com vocês aqui galera, o jogo né, que inclusive eu faço os vídeos dele no canal, que é o Last Day. E vamos testar se o controle melhorou. E tá aí galera, tá funcionando perfeitamente o controle. Agora tá filé, show de bola. Vale muito a pena tá galera, ó. Tá aí ó. Antes ele ficava travando, agora tá perfeitamente como novo. Perfeitamente galera, ó, 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 ó. E é isso daí galera. Espero ter ajudado vocês. Não é difícil fazer, tá. Para quem não conhece esse controle aqui, é um ótimo controle, tá. Vou repetindo, vou deixar na descrição do vídeo, eu falando sobre esse controle e o outro. Controle que eu tenho, GameCy G4S. Na minha opinião são os dois melhores. E é isso daí galera. Lembrando, se você não é inscrito aí, se inscreve no canal para dar moral aí, para estar fazendo vídeo novos para vocês. E como eu falo em todos os meus vídeos, tá. Desculpa qualquer coisa, estou aberto a críticas, sugestões. E espero ter ajudado vocês. Beleza galera? Fique com Deus. Um abraço. Fui!